Está à procura de cristais e bênçãos para dar aquele up na sua conta e finalmente tirar aquele T5? Acesse agora reidoscoins.com.br Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Rei do Big Games Fão, dois de tensão pra vocês, mais um vídeo de gesto impact. Vamos ver aqui os melhores times pro nosso querido Wesley do canal Alonstrike, que tá na descrição. Vamos ver aqui, então o primeiro time é Chiquinho na Rida e Toma, tá? É praticamente o time aqui do Novo Letty, né? Só que em vez do Chiquinho aqui seria o Novo Letty, a na Rida permanece, o Toma aqui seria a D.R.A. e o Cazuza no lugar do Wesley, né? Mas como a gente tá voltado pro time, eu acho que a Yelan no lugar do Chiquinho seria mais interessante, né? Já que ele é um boneco e ele tem que dar dano. Botou a na Rida ali, beleza. É pro Borgio cantar, né, mano? Ó, o dano dele tá bom, ó. Eu só não gostei dessa música dele, do Wesley, eu não acho uma música boa não, mano. Mano, a reação tá cantando, hein? Cara, minha opinião, tá? Eu acho que o Kazuh... Kazuh não. O Wesley sem Kazuh, mano. Não funfa, mano. Minha opinião, tá? Ó, outro time. Esse time aqui deve dar bom, que é o Permafreeze, ó. Porque assim, o Kazuh... O Wesley sem Kazuh, eu achei o dano dele... Não muito interessante, ó. Eu acho que ele se destaca... Eu achei, né? Que ele ia se destacar mais com Melt. Só que eu acho que Permafreeze, pra ele, é melhor, mano. Permafreeze pro Wesley eu acho melhor, mano. Porque os mobs se mexer... Atrasa muito ele, mano. Porque ele é um boneco single-tarde. Então se você tem o Permafreeze, que mantém os bonecos parados... E você consegue dar dano... Pra ele é melhor, porque ele não é um boneco de área. Assim, o time do... O time anterior tava mais forte que isso aí. Agora com o Kazuh, ó. Esse time aí é muito bom pra ele, ó. Olha a diferença com o Kazuh, ó. Com o Kazuh, mano, é outra coisa. Eu prefiro ele com o Kazuh, mano. Sem o Kazuh, eu não gostei, não. Faltou dar sem re, né, mano? Bota sem re. Kazuh, Kazuh, sem re. Como é? Kazuh, sem re. Bench, Wesley. Que aí ia ficar bom. Ó, esse foi o que matou mais rápido, mano. Esse é qual? Ó, esse é outro. Esse é o Hyper Blue, vamos ver. Apesar que... Não reage com o Dendro, né? Não sei se esse time vai funfar não, mas vamos ver. Assim, não tá ruim, né? Tá ruim. Mas o Wesley sem Kazuh, eu acho complicado, tá? É, esse time aqui não tá ruim não, mano. Mas eu creio que ele botou o Hydra aqui. Pode também tirar o escudo dos bichos, né, mano? Só Krah ia dar ruim nesses bichos aí. Tá geral, ó. Eu gosto da ult dele, mano. É uma ult rápida. A ult da Yak é lenta, mas dura mais, né? Ó, 45 de taxa. Se tiver com o 7 dele, tá bom. Tá o 7 de taxa. Arma tá usando o Atlas de Enfinamento 3, ó. Tá usando o 7 de taxa. C0 e o Talento 8, 9 e 10. Faltou o... Acabou o vídeo. Faltou o time da Senre, mano. Porque a Senre dá um up muito grande. A diferença da Senre e da Yaka é que eu sinto, já que a Senre é uma personagem que buffa os personagens de Krayo. E o Wesley é todo Krayo, diferente da Yaka. A Yaka não é 100% Krayo. Porque pra Yaka dar dano Krayo, ela tem que dar a esquiva. Um auto-ataque no carregado, né? E aí, o que que acontece? O Wesley não. O Wesley não precisa se esquivar pra aplicar Krayo. Tudo nele é Krayo. O E, ele consegue dar o buffzinho pra ele dar o auto-ataque. A ult também é Krayo e o auto-ataque carregado é Krayo também. E aí, eu sinto que com a Senre, ele é melhor que a Yaka. Em questão de buff. Onde buff? Ele aproveita mais o buff da Senre do que a Yaka aproveita da Senre. Por ele ser full Krayo mesmo. Tudo dele é Krayo, né? Mas eu achei que o tipo... Até porque, assim, faltou o time, né? Do Bente. Kazurra. Bente, Kazurra, Senre e Wesley. Eu acho que, na minha opinião, esse seria o melhor time pra ele. Então, galera, eu vou ficando por aqui. É esse aí, até o próximo vídeo. Valeu!